Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Olha a novidade que eu tô trazendo pra vocês. Hoje 16 de junho de 2020, com essa aula, já são 330 aulas que nós temos aqui no YouTube pra vocês. Vamos estar trazendo essa linda flor bem delicada, ó, sem utilização nem de frisador, nem de fonte de aquecimento. Ou seja, vocês não vão precisar nem usar frisador e também não vão precisar usar sanduicheira, nem ferro, nem chapinha, nada de fonte de calor. Vai ser apenas o EVA e a cola, tá? O pistilho eu já mostrei pra vocês, se você não aprendeu a fazer também eu vou deixar no final desse vídeo. Gente, aula muito fácil, muito simples, tudo como vocês sabem aqui, passo a passo pra vocês. Se você já é fã do nosso trabalho, se você já gosta, já vai deixando o seu like, já, se você chegou agora e você não nos conhecia, mas já gosta dessa ideia de trabalhar com flores em EVA, sem utilização de frisador também, já deixa o seu like, dá uma travadazinha aí, clica aqui em se inscrever, curte, compartilha, manda pelo WhatsApp pra suas amigas assistirem essa aula também, que garanto que vocês vão amar, que como sempre eu falo, sempre a gente traz aulas aqui repletas de dicas. Então, sem mais delongas, vamos para a aula!